Fala aí galera Marvete, já faz um tempinho que saiu o trailer de Guerra Infinita né? Eu não sei se você assim como eu também não consegue parar de vê-lo E é por isso que eu separei uma lista aqui de 13 detalhes que talvez você possa não ter visto O primeiro detalhe que eu queria falar é que uma das primeiras cenas do trailer Aparece o Tony desolado segurando uma mão Lembra do trailer da D23, daquele trailer vazado que a gente ficou vendo meses e meses aí? Com a tela torta, com uma cabeça na frente? Então nesse trailer nós temos uma cena onde o Peter, destruído, está jogado no chão e pedindo perdão ao Stark Então já que a gente tem uma cena no trailer oficial do Thanos destruindo o Homem-Aranha Dá pra ter uma noção de que a continuação da D23, do Peter pedindo perdão, seja continuada pelo Tony segurando a mão de Peter O próximo detalhe já é uma resposta para várias perguntas Porque na época do vazamento das fotos dos bastidores, a gente tinha o Tony, o Doutor Estranho e o Hulk E a pergunta ficava de fome porque o Bruce Banner não estava mais com o Thor e agora sim com o Tony e o Estranho Pelo trailer podemos ver o Bruce caindo do céu e parando diretamente no Sancton do Doutor Estranho Então o motivo pelo qual provavelmente o Bruce vai cair lá no Sancton é... Lembra do final de Thor Agnarok? Onde está a galera lá na nave de boa e aí termina com uma nave ainda maior chegando Ou seja, o provável é que o Thanos vai chegar, atacar a nave do Thor E nessa daí o Hulk deve tentar cair na porrada com ele e o Thanos... Então, levar uma porrada no espaço e parar no Sancton é uma coincidência meio foda, né? Mas eu estou pensando numa parada Será que em vez de simplesmente cair lá, o Bruce Banner não estaria sendo puxado? Talvez pelo Doutor Estranho ou pelo Wong por algum motivo? Ter o vislumbre do Paul Bettany sem nenhuma maquiagem e como visão nesse trailer foi uma das grandes surpresas O engraçado é que ele está lá com uma joia, né? Então a gente faz crer que ou seja uma evolução muito foda do Visão De poder se camuflar e agir como um humano Ou talvez seja alguma coisa feita pela Wanda De qualquer forma, a cena ali que eles estão naquele quarto e tal A Wanda na cama É uma referência muito clara aos quadrinhos da Dinastia M Lembrando muito o momento em que a Wanda dá a luz aos seus filhos gêmeos Filho dela com o Visão Então acho que vai ter tempo pra fazer criança no meio dessa Guerra Infinita, né? Mas é uma boa referência A quarta coisa que você não deve ter visto É que lá naquela cena de Nova York Antes da gente poder ver o Peter finalmente com o Sentido Aranha, né? É que a Torre Stark aparece E dessa vez ela está sem o ar Já que ela foi vendida lá em Uma Aranha de Volta ao Lar Abre as portas para muitas teorias de quem seria o novo comprador da torre Seria Oscar? Seria Reed Richard? É, agora o Reed Richard vai fazer parte do universo da Marvel É uma coisa bem um pouco importante agora que o Thanos está indo pra Terra, né? Quem comprou a mesa do prédio Mas é um detalhe maneiro A quinta coisa que você não deve ter visto É um dos meus detalhes favoritos Que eu demorei bastante pra ver Na cena que está o Tony, o Bruce, o Doutor Estranho e o Wong Lá no sangue, com um bolado que está rolando lá fora Sutilmente dá pra você ver que o Tony está segurando um celularzinho, cara Que é o celularzinho, aquele antigo de abrir e fechar E o Capitão América deixa pro Tony lá no final do Guerra Civil Quando ele diz que se precisar de mim, pode me chamar Ou seja, se o Tony está com aquele celularzinho na mão Préstimo a chamar o Picolé e sua galera Mano, você tá dando merda Esse é mais um dos pequenos detalhes que tu faz ver que os irmãos russos, roteiristas Os caras pensam nas mínimas coisinhas E interliga ainda mais esse filme A sexta coisa, também envolvendo o Tony Stark É que agora ele está de volta com o reator Ark no seu peito Isso levanta bastante especulação do porquê ele estaria com o reator de volta Sendo que ele termina o Homem de Ferro 3, né? Siv, agora eu tô de boa Mas agora ele está de volta e levanta umas perguntas Será que ele voltou a usar o reator por precisar de uma energia maior Para usar sua armadura lá no espaço? Ou será que ele tem alguma doença? Uma teoria bem interessante que tem lá no nosso site Que eu vou deixar o link aí também pra você dar uma olhada Olha, faz sentido Sétima coisa é Na cena em que o Loki chega com o Curvo, a joia do espaço Entregando para o Thanos com certeza Todo mundo ficou doido, né? Por poder rever o Loki com a joia e fazendo merda de novo Beleza Mas dá pra ver que enquanto ele anda tem um monte de corpo jogado no chão, né? Que provavelmente são dois Asgardianos Só o Ragnarok termina com a elite de Asgard em uma nave buscando um novo lar E como a nave do Thanos chega lá para impedir o caminho deles Bom, a probabilidade é que todos estejam mortos E porra, ter o Thanos simplesmente acabando com a população de Asgard inteira E exceto o Thor e o Loki Seria um bom motivo de mostrar o porquê ele é o porfodão vilão da Marvel Logo nos primeiros minutos do filme Só não mata o Thor, o Thanos Por favor Todo mundo ficou doido em poder ver o Capitão e agora na versão emo-gótica Mas não só uma cena maneira por poder ver o novo visual do Capitão América A cena também traz bem rapidamente o primeiro vislumbre da próxima meia-noite Quem é a próxima meia-noite? A próxima meia-noite é uma das filhas do Thanos Que faz parte da ordem negra do vilão e que vai vir para a Terra para coletar a joia do papai E a nona coisa é Bom, ninguém esperava que já no primeiro teaser já viesse já a cena do Visão tendo a joia Arrancada e gritando de dor Tadinho, mas quem mandou sair aí com uma joia aí na teste? Falando, ó, eu tenho uma joia, eu tenho uma joia Agora aguento Mas falando sério A cena é muito importante não só para mostrar um momento chave da Guerra Infinita Mas também pelo fato de que não é o Thanos retirando a joia Mas sim Corvus Glaive Corvus também faz parte do espírito de Thanos E parece que foi ele o carregado de pegar uma das principais joias Pouco preguiçoso esse Thanos, né mano? Manda todo mundo ir para trás das joias dele Ele só pega e pronto Ah, eu consegui isso Finalmente podemos ver o Thanos de pé Andando, saindo do portal Bonito, que regata Isso foi lindo Mas não para por aí Em uma das cenas em que ele impõe a manopla Nós podemos ver que ele está apenas com duas joias Só com duas joias o cara dá um suco no mundo de fé O que mata ele na hora, mano Imagina que eu tiver tudo completo Mas aí vem os detalhes Aparece ele colocando a joia do espaço E ao mesmo tempo já tem uma joia Então a primeira joia que o Thanos vai pegar é o Orbe Que é a joia lá do Guardiões da Galáxia 1 Ficou sob a responsabilidade da tropa nova Ou seja, não só matar a galera toda de Asgard Será que o Thanos também vai destruir a tropa nova inteira? A décima primeira coisa é o retorno da Hulkbuster A armadura que o Tony usa lá em Era de Ultron para cair na porrada com o Hulk Claro que não vai ter tempo para os dois cair na porrada de novo, né? Afinal, pô, a Gertin está rolando Mas o motivo dessa armadura estar de volta Significa que tem uma coisa muito grande rolando Seja o Thanos pessoalmente Ou a enxurrada de alienígenas que estão invadindo Wakanda Mas também tem uma teoria muito interessante sobre isso É de que não seria o Tony usando a armadura Já que até agora não vimos o Tony lá em Wakanda Mas que seria o Bruce Porque lá no começo do trailer a gente vê o Bruce do lado da mão lá da armadura Ele estaria consertando ela Ou seja, será que ele estaria consertando ela para uso próprio? E tem uma leve teoria para explicar isso É de que assim que ele cai do espaço O Bruce não estaria mais conseguindo se transformar no Hulk E quando chega a hora da porradaria Ele não poderia sair lá sozinho correndo, né? E cair no geral na porrada Afinal, ele não é o deus gabião arqueiro Mas assim, mesmo se isso rolar É óbvio que ele volta a ser o Hulk Já que no final do trailer ele está lá correndo com a galera A menos que seja uma trollagem Porque eu tenho certeza que aquela cena final da galera correndo Não vai ser a mesma coisa no filme No filme ou vai ter muito mais gente Ou vai ter muitos detalhes ali que eles estão escondendo Ah é, não só a teoria de que ele não viraria mais o Hulk Tem também a teoria de que ele seria separado do Hulk Créditos ao nosso visionário Alec Que mandou a visão que estudiu minha mente Imagina se na cena final está a Hulk Buster E o Hulk correndo juntos, lado a lado Não sei se você reparou Mas eu tenho certeza que você não consegue parar de falar a frase Dê um escudo a esse homem O Rei Pantera falou, alguém tem que obedecer E nessa cena final a gente já vê o Capitão correndo E ele está com os braceletes, cara Que serviriam como escudo Não é um escudo de vibranho fodão Que vai e volta e desafia as leis da física Mas é uma forma interessante do Capitão se manter Em combate com as armas que ele sabe manusear E também uma comprovação de que as coisas mudaram muito Desde Guerra Civil E o Capitão realmente não é mais o Capitão América Agora ele realmente assumiu o manto sinômade E não tem mais o escudo Mas sem o escudo ele ainda é Steve Rogers Ele ainda é um herói E a décima terceira coisa não é sobre uma cena só Mas uma conclusão que a gente chega depois de ver várias cenas do trailer Está rolando uma grande batalha em Wakanda Certo? Por quê? Bom, eu não consigo imaginar o Thanos invadindo Wakanda Por questões políticas O propósito dele é apenas um Que são as joias do infinito Se está tendo uma grande invasão em Wakanda Mano, não é uma coisa qualquer Porque pô, para ter um ataque daquela proporção de alienígena Pra caralho e porradaria A toa? Não, tem que ter uma joia Será que Pantera Negra finalmente teria uma joia da alma? Fala tu, faz muito mais sentido do que a joia estar com o Heindal, né? Não, que se tivesse com o Heindal, mano Thanos chegaria na primeira nave Ih, duas joias Pum Aí rola os créditos Now the world don't know Pronto, acabou o filme Mas o povo de Wakanda não é mole, mano São os maiores guerreiros que tem nesse mundo E eu tenho certeza que essa batalha vai ser foda Wakanda forever E também um detalhe que é mais uma curiosidade Que é quando o Thor lá finalmente conhece os Guardiões da Galáxia Ele, né, está com seu olho tampado Porque aconteceu uma coisinha no Thor Agnarok lá Que ele perdeu o olho Porém, não sei se você lembra, sei que do trailer vazado Na época, acontecia a mesma cena Só que o Thor estava com os dois olhos perfeitos Ou seja, naquela época Os caras simplesmente Ou gravaram uma cena extra com o Thor com os dois olhos Ou adicionaram o tapa-olho digitalmente depois Então foi uma forma muito inteligente dos caras De esconder esse spoiler gigantesco Então é isso aí, galera Essas foram as 13 coisas que você não deve ter visto no trailer de Guerra Infinita Que agora você viu Espero que tenha gostado do vídeo Se tem algum outro detalhe aí que você viu que eu não falei Deixa no comentário Me dá um alerta aí Dá seu like aí Inscreve no canal E ativa lá o sininho, mano Que agora a gente vai ter vídeo todo dia aqui no canal Siga o Legado em todas as redes sociais Que vão estar aparecendo aqui E também fica de olho no nosso site, cara Para as principais notícias do Mundo Marvete Em primeira mão Valeu! E aí E aí E aí Obrigado.